Música Olá meus amores, bem vindo a mais um vídeo dessa amiga sua louca Viviane Gregório Então meus amores, já estava com saudade? Não né? Já teve um vídeo e tal Enfim, vim nesse vídeo com mais um passo a passo, mais uma dica maravilhosa Mais uns truques e macetes aí da amiga sua louca revelando pra vocês Mas claro, antes de começar esse vídeo, quero pedir vocês, claro Pra não deixar de quê? De sim, que tá dando aquele likezinho nos vídeos Não só nesse, como nos outros anteriores, tá bom? Que já tá aí no canal E pedir vocês também que não deixem pra gente tá ficando mais juntinho, mais cinteira Tá? Essas são minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí pra vocês E também, claro, pedir a vocês que não são inscritos aqui no meu canal Por favor, se inscrevam E assim que vocês se inscrever, adiciona aquele sininho que vai estar aparecendo lá em cima, tá bom? Clica nele, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal Vocês estão recebendo uma notificação aí no celular de vocês, tá bom? Então não esqueça Ai, queria falar pra vocês, meninas Voltei com um vídeo aí, super de alta ajuda Todo mundo lá no Facebook tá me pedindo Pra quem não sabe, eu estou malhando, né? Aliás, eu sempre malhei, só que agora eu vou ter força total Estou emagrecendo, tá? Desculpa aí, nem Deixa eu vir pra cá um pouquinho pra vocês Ó, vi me emagrecendo Gente, já perdi 5 quilos nessa luta aí, ó Sem suplemento nenhum Super claro Fazendo uma alimentação super maneirada Evitando comer algumas coisas Beber refrigerante, comer pão Enfim, eu vou vir com um vídeo pra ajudar vocês Nessas dicas aí que vocês estão me pedindo Então eu vou fazer um videozinho Mostrando a minha rotina, meu dia a dia E dizendo o que que tá fazendo aí A do que emagrecer desse jeito, tá bom? Claro, porque a gente além de trabalhar Fazer aí, atender nossos clientes Fazer a unha A gente tem que se auto ajudar Temos que se cuidar Se valorizar E se amar em primeiro lugar, tá bom? Nunca esqueçam disso, tá? E o que depende de mim pra estar ajudando vocês Aí, claro Sempre vou estar ajudando, tá? E, ah, também quero agradecer a vocês Por favor, me desculpem, tá? De não estar, às vezes eu esqueço de agradecer Porque é tanta coisa que eu tenho que falar Quero agradecer ao carinho A mensagem de todos vocês Que deixam pra mim lá no Face, no WhatsApp Aquelas mensagens maravilhosas Que elas que me dão a motivação Pra estar aqui e continuarem ajudando vocês A cada dia mais, tá bom? Um beijo E muito obrigada ao carinho de todas vocês, tá? E vamos aí nesse passo a passo maravilhoso De bafunda da minha sua louca Vem comigo Vamos lá no passo a passo Então, meninas Vamos precisar Pra estar fazendo esse procedimento aí De alongamento de porcelana Tá? Vamos precisar de monômer, tá? Eu tô usando esse da Piu Bela Mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem Pó acrílico, tá? Eu tô usando esse aqui Mas vocês também podem estar usando De outra marca Ou até mesmo da Harmony, tá? Mas eu vou usar esse aqui Porque é pra gente ver aí Que não tem diferença nenhuma E estar usando Produtos com marcas diferentes, tá bom? Vou estar usando o ProBond Que é o Prime, tá? Da Harmony Vou estar usando o PH, tá? Que é o balanceador E equilíbrio de PH Ele que tira toda a oleosidade da unha, tá bom? Vou estar usando o meu pretinho do poder Tá? Ó, o Top Coat Que é um selante Vou estar usando um óleozinho Hidratante de cutícula da Cosmix, tá? Óleo mineral Vou estar usando um higienizador, tá? Que é o Prep Um preparador aí Tá? Podem também estar usando o álcool 70 Se caso não tiver O álcool 70, tá? Algodão Que tá aqui dentro O espanadorzinho, tá? Pra estar tirando o pozinho Vamos precisar de um cortador Tô usando esse, tá? Vamos precisar de pincel Pincel de porcelana, tá? Sempre limpe e cuide do pincel de vocês Com o próprio monome mesmo, tá bom? Vamos precisar de palito Vamos precisar de lixas Várias lixas, olha Essa é a Jumbo, tá? Eu sempre trabalho com muitas lixas Pego uma, pego outra Vamos precisar da Tip Essa Tip aqui é a Tip Sorriso A Leitosa, tá? Aqui tem a Pomba da New Quality, tá? E vamos precisar Isso aqui é um molde Um molde de silicone Um molde que é O tal do molde Eu esqueci o nome Ele serve pra É tipo Isso aqui é um molde tão famoso O tal F1, né? É aquele molde Ai, eu esqueci, gente Esqueci o nome desse molde aqui Mas é um molde F1, tá? Pra tá fazendo aí A gente poder tá fazendo Um dos procedimentos aí Um dos dedos aí Com esse moldezinho aqui De silicone, tá? É o Ultra Ultra Quality, né? É, acho que é É Ultra Form Ultra Form, tá? E é isso, meninas É isso que a gente vai precisar Agora vamos lá Pro passo a passo aí Desse alongamento Barfônico de porcelana, tá bom? Então, meninas Eu já arranhei Minhas duas unhas, tá? Com a lixa Jumbo Ó, arranhei ela todinha, tá? Agora eu vou passar Antes disso, claro Eu higienizei com o PrEP Tá? Antes, se você não tiver o PrEP Você pode estar usando Álcool 70 pra higienizar Seca Com a toalhinha limpa Ou com papelzinho toalha Tá? E vamos passar agora o pH Tá? Pra quem não sabe O pH é um equilibrador De pH Ele serve pra tirar Toda a oleosidade da unha Pra você estar recebendo Prime por cima dele, tá bom? Então vamos passar Abaixo da cutícula Ó Eu vou passar o pH antes, tá? E vou passar o Prime depois Depois que eu colar a tipe Tá? Vou dizer uma coisa pra vocês Esse passo a passo A gente não vai usar cola Tá? Eu tô vindo aí Com um truque macete Pra vocês De fazer um alongamento Sem a gente precisar de colar Usar a tipe Sem colar Usar a cola Vocês vão descobrir Esse macete Vão amar, tá bom? Então vou esperar secar um pouquinho E vou pegar agora a tipe Que é essa aqui Vamos ver qual que é A certa Ó Essa E Pra esse dedo indicador Essa aqui Ó Ótima Pronto Já foi as duas Que eu quero Ó Aqui E essa aqui Pronto Primeiro eu vou colar Essa do indicador Vou mostrar a vocês O que a gente vai precisar Pra fazer Essa colagem Ó Eu peguei um potinho Esqueci de falar Mas vocês Ó Se vocês não tiverm Esse vidrinho Ele vende É baratinho, tá? Ou pode ser uma tampinha De garrafa De refrigerante Seja lá o que for Pra botar o monômer aqui Tá bom? Então vou pegar o meu monômer Vou colocar aqui Ó Vou despejar aqui um pouco Tá bom? Meu pincel Como ele tá novo Eu vou lavar ele aqui Ó Ó Sempre limpe o pincel de vocês Lave, tá? Ó Vou secar ele Tá bom Agora vou pegar O meu pó acrílico Esse aqui Tá? Botar pra cá E vou mostrar a vocês Como é que a gente vai fazer Então é o seguinte Vocês vão pegar Aqui Naquela parte sorriso Onde a gente Faz a aplicação da cola Vocês vão botar aqui A porcelana Tá? Gente Eu tô fazendo agora isso Quando eu faço Alongamento de porcelana Se vocês quiserem Também usar isso Pra fazer um alongamento De acrigel por cima Também pode Só que o que que acontece A gente vai gastar mais material Porque vamos ter que ter material Da porcelana E o da acrigel Então assim É bom vocês fazerem isso Quando forem fazer Alongamento de porcelana Tá bom? Seja moldada Não porque a gente Não vai precisar De colar moldada Já é ela moldada Mas quando for fazer Ela com o chip Dessa forma aqui Tá bom? Então vamos lá Ó Vou encostar meu pincel No monômer Vou tirar Deixar aqui Encostar aqui Pra tirar o excesso Agora venho aqui Ó Ó Ó Tá vendo? Veio pouco Então vou tirar aqui Encosto de novo Aí venho Agora fez uma bolinha Tá vendo? Essa bolinha Eu vou aplicar aqui Ó Ó E vou amassar Ficou muito Aí eu tiro aqui no papel Molho lá meu pincel Porque ela tem que ficar Não muito mole E não muito dura Tá? Pra gente tá fazendo Nessa colagem Pera aí Pera aí Ó Aí eu vou arrumando Ó Vou arrumando aqui Não pode ser muito mole não Tá? Ela tem que ficar assim Nem mole demais Nem dura Ó Botei aqui Pronto Agora pego Vou virar aqui Pra vocês verem Ó Vou fazer assim Ó De cima pra baixo Como eu sempre ensino Colar tip Ó Faço isso Ó E pressiono Fico impressionando Uns 20 segundinho Tá? Tem que deixar assim Pra poder secar E a tip fica aqui colada Não dá pra vocês colocar E tirar rápido Igual a gente cola Com uma cola Tá bom? Tem que esperar secar Ali a porcelana Senão não tem a fixação E gente Isso é muito bom Porque fixa mesmo Eu achei muito melhor Do que a cola Ó Tá vendo? Ainda tá molhado Tem que ficar E quanto mais vocês fazerem Essa mistura assim Muito mole Demora mais ainda Pra secar Então tem que deixar ela Meio termo Nem muito Rala demais E nem muito mole E nem muito dura demais Tá bom? Eu não sei se ficou certo Mas eu tô deixando aqui É muito ruim a gente fazer assim Na própria unha da gente Ó Mas já ficou Ó Não sei se foi colado certo Aí a gente vem aqui embaixo Tira o excesso Com palito Porque fica aqui Ó Se vir muito aqui Ó A gente tira aqui Ó Com palito O excesso de porcelana Aqui em cima também Ó Aproveita que tá mole ainda Ó Aí tira Ó Tá vendo? Ó Ainda tá mole Tem que pressionar Tem que esperar Enquanto seca Eu vou Esperar um pouquinho Tá? Pro vídeo não ficar muito longo Mas é só ficar assim Uns 20 20 a 25 segundos Tá bom? Então meninas Voltei ó Colei essa também Mesmo processo que eu fiz nessa Eu fiz nessa Tá? Ó Super fixa Fica muito mais fixa Do que a cola Ó Gente A gente tem que esperar secar Eu já dei uma igualada Nessa daqui Mas eu ainda vou dar Mais uma lixada Tá? Normal Igual a gente faz Aquela igualação lá Da Tipe Pra fazer a cregel Alongamento simples Tem lá também Passa a passo aqui no canal É Mostrando como faz Esse Essa igualação aí Da Tipe Tá bom? E aqui Agora eu vou fazer O que eu fiz aqui Eu vou fazer aqui Pra vocês tá vendo Ó Também colei Gente Quando a unha tiver muito curta Vocês podem tá colocando Colando a Tipe Um pouquinho mais pra cima Tá? Esse meu dedo aqui Tá muito curtinho Aliás Todas as minhas unhas Né? Então Aí O que que eu fiz? Colei um pouquinho mais pra cima Mas não vai ficar aparecendo não Tá? Tá vendo aqui assim? Ó Parece que vai aparecer Mas não vai aparecer Tá bom? Porque eu ainda vou dar Mais uma arranhada Agora eu vou lixar aqui E vou ensinar vocês Também uma técnica legal Ó Sempre lixa aqui Essa parte da unha Ó Primeiro a gente começa Lixando aqui Essa parte leitosa aqui Da beirada da unha A ponteira da unha Certo? Ó Eu começo sempre lixando aqui Tá? Deixa seu monome tampado Vou tampar meu monome Pra não voar pó ali dentro E também ele não evaporar Porque o monome ele evapora Tá gente? Ó Vamos lá Aí lixa Ó Aí venho aqui assim Ó Sem lixar a unha da cliente Apenas a tip Continuo lixando aqui Ó Aí eu vou ensinar o macete pra vocês Vocês pegam Ó Tira o pozinho Pega o prime Tá? Faz isso no prime Ó Não tem aqui a marcação da tip? Vem aqui em cima Faz isso aqui com prime Tá? E vai lá E lixa Ah Mas tá lixando por cima do prime Tô lixando por cima do prime Porque o prime vai dar Mais facilidade Pra você dar o acabamento Mais rápido na tip E isso é verdade Porque eu tô fazendo E realmente Tá reduzindo meu tempo Muito mais rápido De eu tá igualando aí Minhas tip Tá bom? Ó Parece que amolece Sabe? Tem mais facilidade De sair, ó E assim vocês continuam Tá? Aí eu vou Se pego depois De novo Passo mais uma vez No caso Mais duas vezes só Pra também não gastar muito Prime de vocês Mas outra vez aqui Nessa linhagem aqui Vai lá E termina de igualar Tá bom? Eu vou voltar com ela Já igualada Pra não tomar muito tempo O vídeo Tá bom? Então meninas Voltei, ó Já com elas cortadinha Lixadinha Igualada Já passei o prime Tá? Cortei com um cortadorzinho Ó Esse preto Tá? Cortei Tá? Tá? Igualei todas Duas Tá? E já passei o prime Agora a gente vai fazer O procedimento Essa aqui eu vou fazer Com o molde Tá? Com aquele molde Esse aqui Que é o tal molde Ai eu esqueci Eu falei o nome Eu falei o nome no começo Então ó Outra forma Que é o tal famoso F1 Ai eu peguei Ui caiu a tampa Ai eu peguei um Tá? De acordo com Ó A largura aqui Do meu dedo Da minha unha Vou usar esse molde E aqui eu vou fazer Sem molde Tá? Então vamos lá Vou pegar o molde Vou pegar meu pincel Vou molhar aqui Na porcelana Ó Tava querendo ficar duro É bom você Gente Sempre limpem o pincel De porcelana Na No monome Tá? Pra ele não ficar duro Ó Ó Grudou Tá vendo? Grudou um pouquinho Ó Ai já vou ter que usar Meu outro Porque se não Se eu for limpar Vai demorar muito tempo Então vou usar meu Esse meu outro pincel Ó Venham Lá vou ele primeiro Pego aqui Ó Olha a bolinha Aí aqui Vamos colocar E vamos arrumar Ó Não pode ser Muito mole Nem muito duro Ó E vou arrumando Vou espalhando Não preciso colocar ele Até aqui o final não Tá? Ó Vou pegar mais uma bolinha Pequena Ó E vou colocar aqui Ó Ó Mais um pouquinho Pronto Agora tá ótimo Vou pegar aqui Ó Porque quanto mais mole Eu acho que demora mais a secar Ó Aí agora a gente vai arrumando Ó Assim Assim Aí pego Peraí Vou arrumar pra cá Ó Pronto, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Tá vendo, ó É mais ou menos Umas duas bolinhas de Ó Aí vou virar Meu dedo Olha aqui Prestem atenção Amiga sua louca Ó Vou encaixar aqui, ó Vou impressionar, tá? Impressiono Ó Eu cutilei um pouquinho minha unha, tá, gente? Mas se vocês não quiser cutilar também Não tem problema não Aí aperta um pouquinho Impressiona Ó Tô impressionando embaixo E em cima Isso vocês vão ficar uns 20 segundinho Por aí, tá? Aí vem aqui Ó Por debaixo Pega o palito Limpa aqui, ó Antes que seque Essa forminha, gente Ela não é descartável não, tá? Elas vocês usam Usam, usam E usam sempre Ó Tirei Venho Limpo aqui embaixo, ó Aqui, ó Tiro o excesso Aqui de baixo Vocês estão vendo, ó É porque é muito ruim, gente Filmar assim Eu fazendo a minha própria unha É aquilo O problema não é a modelo O problema é o horário disponível Pra filmar Às vezes dá pra mim Não dá pra pensar Aí aqui do lado, ó Ó Ó Tira aqui, ó Ó E assim, ó Foi pouco Não foi muito, não Parece que foi muito Mas não foi muito Ó, pronto Já limpei Ó Ó Limpinha aqui de baixo Tá vendo? Pega o espanadorzinho E assim a gente vai Porque se secar Já era Então tem que ser assim A porcelana Vocês tem que trabalhar Com muita agilidade, tá? Tira aqui Também Ah, como que eu vou saber Que já tá bom pra tirar o molde? Vocês tem que esperar um pouquinho Vocês vão fazer esse procedimento Nos dedos todos Tá? Quando você chegar no último Aí esse já vai tá bom Começou por esse Vai nesse, esse, 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 esse Tá? Quando você chegar aqui O tempo que você já chegou nesse último Esse já tá bom Você já pode começar a tirar o molde Entendeu? Eu vou esperar mais um pouquinho Tá? E vou voltar aqui pra mostrar Eu tirando o molde pra vocês Tá bom? Então, meninas Voltei, ó Agora vou tirar o molde Ó Acredito que já está bom Ó Gente, fica numa grossura maravilhosa Não fica grosso demais Fica muito natural Aí vocês pegam Segura assim, ó Dá uma sacudida, ó Pra um lado, pro outro E vão, ó Ó Eu acho que já tá bom, sim Ó Olha isso, gente Olha isso Olha Não precisa Tá vendo aqui? Isso pode acontecer Tá vendo, ó Isso aqui, ó Tipo, deu um arzinho pequenininho Aí eu posso pegar a lixa Dá uma lixadinha aqui Vim com o produto E aplicar aqui Só que eu não vou fazer, não Porque sempre acontece Em um, em outro Acontece Sempre tem uma falhazinha Olha Olha, gente Aí agora O que que eu vou acertar? Pra mim, se eu quiser tirar isso aqui Eu pego o lixo Com a lixa jumbo Tá? Ou com a lixa bloco Tá? Dou uma igualada Que vai tirar essa marquinha aqui E passo o selante E coloco na cabine Mas se isso não acontecer Gente, está super bom Super perfeito, ó Não precisa de ir na cabine Não precisa de passar selante Pra ir na cabine Que ela fica com um brilho Super lisa, ó Vou ver se eu consigo focar Essa aqui, tá? Essa ainda não fiz, ó Olha isso, gente Muito perfeito, olha Agora eu vou acertar ela, tá? Vou lixar E vou vir com ela Já pronta pra vocês Essa daqui, tá? Ou não Aliás, vamos fazer essa Decair e depois eu igualo Todas as duas junto Pra gente tomar tempo no vídeo Então vamos lá Essa daqui vai ser o seguinte Ó, vou lavar meu pincel Venho aqui Encoste no monome Dou uma sacudida Faço uma bola Venho aqui, ó Já caiu Aí eu vou arrumando Ficou mole demais Vou molhar aqui no pó Aí eu vou arrumando A porcelana Vocês tem que ter muita habilidade, hein? Ó, se ficou muito material Tira o excesso Ó Peguei muito Ela, se vocês não tem habilidade Amiga, dá ruim Sempre vai molhando Seu pincel lá no monome Ó E vou arrumando Não fiquem desesperada não, tá? Ó Vai no monome Ó Aí pega aqui nos cantos Limpa Ó Pra não dar ruim De pôr lá Quando for passar o motor Ó E assim a gente vai Tá vendo? Ó Aí venho Pra mim ainda não tá bom Ó Aqui por dentro Aí vou Encosto Pego outra bolinha Ó De novo aqui Aí vou arrumando Eu acho que essas duas camadas Que eu fiz É o suficiente Não preciso de mais Ah Mas não vai fazer ponto de tensão? Vocês podem fazer ponto de tensão sim Em qualquer alongamento, tá? E o ponto de tensão É vocês pegar Centralizar uma quantidade maior De produto Aqui No meio da unha Aqui, ó Na colagem Da tipe Com a unha, tá? Pra vocês ter mais resistência Ainda no alongamento Ó Pra mim está super bom Vou então Explicar a vocês O lance do ponto de tensão Vou vir aqui Molho no monome Sacudo Pego mais outra bolinha E boto aqui, ó Ó E vou fazendo assim Ó Só aqui no meio Ó Só aqui no meio, tá? Pra gente fazer o tal famoso Ponto de tensão Ó Arrumo Molho no monome Arrumo E sempre deixando ela Com mais quantidade Aqui no meio Ó E assim Foi Ó Pego o palito Tá? Cadê meu palito? Caiu no chão, gente Então Então Vocês peguem o palito, tá? Limpem aqui, ó Pra não colar o produto Tá? Ó Agora eu vou esperar secar E vou vir com ela já igualada Tá? Ó Já fiz o ponto de tensão Pra mim já está super bom Vocês vão usar aí Mais ou menos Mais duas Três bolinhas, tá? De monome Com pó acrílico Tá? Aí uma Espalha Arruma Tudo direitinho Abaixo da cutícula Segunda Mesma coisa A terceira Vocês fazem o ponto de tensão É onde você centraliza Aqui a quantidade de produto Tá bom? Claro Não precisa de cabine Nada de virado não Só aplicar mesmo E arrumar Sempre deixando ela Mais focada aqui No meio, tá? Entre a colagem da tipe E a unha, tá bom? Vou esperar secar Vou vir com ela lixada Igualada Tá? Pra poder passar o selante E vocês verem Tanto essa Quanto essa, tá bom? Não Essa não precisa de cabine Mas como deu aqui Um defeitozinho Vou igualar Vou arranhar ela E vou passar o selante E voltar com ela finalizada Com as duas Tá bom? Então, meninas Voltei com ela finalizada Olha Ó Meninas Eu não precisei De usar o motor Não usei o motor Pra fazer esse procedimento Tá? Eu evitei de encostar O produto da porcelana Aqui perto da cutícula Tá? Porque eu já tinha dado Uma cutilada antes Mas Eu prefiro que vocês Cutilem depois Tá? Do que vocês cutilar antes Porque eu acho Que pode machucar Conforme a gente Vai usar a lixa jumbo Pode ferir a cutícula Então É melhor evitar Mas eu dei uma cutilada antes Porque também Senão ia me tomar muito tempo Também pra estar mostrando Vocês Ela finalizada Aí eu fiz assim Ó Passei o selante Tá? Acertei aqui Que tinha acontecido O negócio E fui Dei uma arranhada Com a lixa jumbo E passei o selante Nessa Passei nessa Coloquei na cabine Tá vendo? E olha Gente Eu fiquei Eu estou apaixonada Com essa nova modalidade Assim Essa técnica Da colagem Da tipe Sem precisar De usar cola Tá? E de não usar Assim Ficar usando Muita cabine Porque se sair Corretamente aqui Não precisa passar Selante Pra cabine Essa Essa eu coloquei Porque essa eu não fiz Da mesma forma Que eu fiz essa Entendeu? Então essa eu precisei Colocar na cabine Pra ser calcelante Olha Não estão muito grossos Ó Olha a espessura delas Não sei se dá pra vocês Ver legal no vídeo Ó Aqui ó Olha gente Muito linda Gente Eu estou muito apaixonada É vivendo e aprendendo E sempre descobrindo Aí novas técnicas Tá? Então é isso meninas Olha O trabalho todo Foi mais nessa lista Aqui jumbo Tá? Acertei com essa Também usei Essas daqui assim Aquelas que eu mostrei Ali na lista de material Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse passo a passo Tá? Dessa amiga sua louca E é isso aí meninas Tá bom? Fiquem com Deus E até um próximo videozinho Aí Tá bom? E aí meus amores Viram passo a passo Tudo direitinho Prestem atenção no vídeo Vejam com calma E passam tudo direitinho Tudo correto Tá bom? Que tudo vai dar certo Aliás Vai dar não Já deu em nome de Jesus Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse passo a passo E é isso aí Tá meus amores Muito obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo video Tá? Tchau Amiga sua louca Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro